Preciso de silêncio pra gravar, cara. Aí não dá pra ser youtuber se não tem silêncio. Sim, teremos maratona em Santa Catarina em 2017. Após um ano sem essa tradicional prova, 2017 vai ter e eu conto tudo pra você depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Enio Augusto e como eu já falei ali na vinheta, eu vou falar sobre a Maratona de Floripa hoje. Arranjei um lugarzinho diferente, um fundo amarelo, um lugarzinho pra eu sentar, um tripé pro celular. A gente tá tentando investir, né, pra melhorar a situação. Mas enfim, vamos falar da Maratona Internacional de Florianópolis que vai acontecer no dia 27 de agosto. Além da Maratona, que é o chamariz do evento, né, o tradicional, 42.195 metros, nós vamos ter a Maratona em dupla. Cada um vai fazer 21 quilômetros, vai fazer uma meia, 10 quilômetros e 5 quilômetros. As inscrições já estão abertas e todas as informações relativas a valores, prazos, kit, o que que vem, o que que não vem, vocês têm lá no site da prova que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos falar sobre a prova e o percurso então? Vamos! Tava na hora! Pra falar sobre isso, eu consultei nosso amigo, experto japonês e corredor de várias maratonas aqui em Florianópolis, Eduardo Ranada, ele foi meu consultor informal para este vídeo. Com isso, eu espero pelo menos tentar trazer a melhor informação e mais exata possível pra você. A Maratona de Floripa é muito bonita. Vocês que são de Florianópolis sabem, vocês que não são também sabem. Tem lá suas belezas naturais correndo à beira do Mar Norte, né? E um ponto positivo é que ela é praticamente plana, tem pequeníssimas subidas que são dos elevados, que são subidas discretas, você não deve sentir muito. Talvez sinta depois lá do quilômetro 30, 25, né? Aí qualquer meio fio vira montanha. E o vento? Sobre o vento, vamos falar sobre o vento então. Floripa é a cidade dos ventos, né? É, temos que admitir isso, é a cidade dos ventos. E o vento, a gente sabe, influencia muito na corrida. Mas é muito, muito mesmo. Geralmente aqui em Floripa tem vento, né? Não temos como fugir disso. Mas não é nada tipo o do filme Twister, que aparece a vaca voando, sabe? Não, tem vento, mas não é vendaval. Só que o problema é que depois dos 25 quilômetros, qualquer ventinho contra vira um furacão, né? E acaba atrapalhando a gente, o vento contínuo. Acaba tirando alguns segundos, fazendo a gente se esforçar mais do que normalmente faria se não tivesse esse vento. Ele pode ir desgastando aos poucos, né? E isso pode prejudicar o nosso objetivo na maratona. O nosso não, né? O de vocês, porque eu não vou correr a maratona. Eu não vou fazer essa loucura. E onde aparece mais o vento? De acordo com o nosso amigo japonês e consultor para este vídeo, o vento, ele aparece mais em dois pontos principalmente. Na parte sul e no retorno da parte norte. A parte sul vai pegar ali do quilômetro 19 ao quilômetro 28 da maratona. Ou seja, você pode pegar 4 quilômetros de vento contra, seja na ida ou na volta. Se tiver vento, de fato, né? Aquele vento. Se tiver. Na parte norte pode ter vento entre o quilômetro 6 e 8 e o 36 e 38, que são os dois retornos da prova. Então, se você, no primeiro retorno, sentir que tem um ventinho, saiba que daqui a 30 quilômetros vai ter ele de novo e ele pode te incomodar. Tá! Tu já falou do vento. E o percurso? Vai dizer ou não vai? Com certeza absoluta, querido amigo assistidor deste vídeo. Vamos falar sobre o percurso. Vamos começar pelo 42 quilômetros, pela maratona. A largada é no trapiche da beira-mar norte, local tradicional de largadas e corridas aqui em Florianópolis. Dali os corredores seguem em direção ao norte e vão fazer o primeiro retorno, o retorno 1, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Aí você retorna isso tudo e no quilômetro 14 você vai passar ali na linha de chegada novamente para receber o apoio dos amigos, né? Se é que você tenha algum amigo. Se você tiver, você vai receber apoio. A gente espera que você tenha amigos lá para te apoiar porque é sempre importante. Passando por ali você vai em direção ao sul. Vai passar embaixo da ponte Ercílio Luz, pela beira-mar, vai passar pelo sambódromo, vai passar pelo túnel. O túnel tem mais ou menos 1 quilômetro, você pode estar abafado no dia. O túnel pode ser uma parte mais difícil, né? Fica mais abafado, mas é 1 quilômetro só. Dali você pega a vice-pressa sul e vai até o final do retorno 2. O retorno 2 é lá perto do trevo da seta, pelo quilômetro 23 da maratona mais ou menos. Depois disso você volta tudo de novo pelo caminho que você veio. É simples assim. Um detalhe importante é que o revezamento da maratona acontece na metade da maratona e essa metade ali perto do retorno do trevo da seta. Então a metade ali da prova, os 21 quilômetros, vão ser já na vice-pressa sul. Aí você está lá retornando e tal, vai passar de novo na frente da linha de chegada ali pelo quilômetro 32, 33. E vai ver já o pessoal mais rápido chegando e completando a maratona. Isso é bem comum, pelo menos para mim que sou mais lento, quando completei minhas provas perto de 5 horas, sempre ver o pessoal chegando ali. Depois que você passa ali, você vai em sentido norte novamente. Aquele caminho que você já pegou antes. É aquele caminho. Você vai, só que o retorno é um pouco antes. O retorno 3 é na frente do terminal de ônibus da Trindade, o Titri. E ali vai ser o quilômetro 37, mais ou menos. A partir dali é só você retornar, você já conhece bem aquele caminho. Faltam 5 quilômetros e parabéns, você é um maratonista. Uma modificação legal que a maratona teve já em 2015 e vai continuar esse ano é que passa duas vezes pelo sentido norte. Antes passava duas vezes pela Via Expressa Sul e lá é muito monótono, muito chato e ficava ruim para o psicológico dos atletas. Passar na beira-mar norte, ainda que você repita o percurso, é melhor para a cabeça porque você vê amigos, você vê mais movimento, acaba não sofrendo tanto. Sobre os 5 e 10 quilômetros é bem simples de falar. É tão rápido quanto correr essas distâncias. O bom deles é que é uma volta só. Os 5 quilômetros você vai 2,5 quilômetros e faz o retorno em frente ao barco Xixos, ali na beira-mar norte. E os 10 quilômetros você vai 5 quilômetros e volta outros 5. E esse retorno é no mesmo lugar do retorno 3 da maratona em frente ao T3, o terminal de ônibus da Trindade. E o clima? Como é que vai estar? Se até a previsão do tempo erra, por que que nós iríamos acertar? Mas eu vou tentar te dar aqui um padrão, te dar um histórico do que acontece mais ou menos nessa época para você vir preparado. Mas você saiba que tudo pode acontecer, pode não acontecer nada disso que eu falei, pode não ter vento, pode ter um vendaval, enfim. Isso aqui são só, digamos, características históricas do local. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode ser que sim. Pode ser que não. Na data da prova a gente ainda vai estar no inverno, né? Vai faltar um mês para acabar o inverno, então a expectativa é que a temperatura fique ali entre 15 e 21 graus. Como a largada é cedo, às 6h45, popular 15 para as 7 da manhã, talvez esteja ainda mais frio, o que pode ser bom para os atletas. Falando em largada, a maratona, como eu falei, larga 6h45 o pelotão geral e os 5 e 10 quilômetros vão largar às 8 horas da manhã. E onde é que eu posso ficar se eu quiser ir correr a maratona de Floripa? Pelo que a gente conversou com a organização, eles estão tentando fechar parceria com um hotel, mas ainda não está fechado. Em breve, se eles fecharem, vocês vão ver no site, que também está aqui na descrição desse vídeo. Por enquanto, não tem nada. Como a largada é aqui na Avenida Beira Mar Norte, a gente recomenda que você fique em um hotel na ilha, perto da Beira Mar Norte. E nós temos algumas opções para você. Você também pode vir e ficar no Airbnb, ficar na casa de parentes, enfim. Mas escolha ficar perto da largada, né? De preferência. As opções são as seguintes. Da nossa pesquisa rápida aqui, selecionamos 8 hotéis. 8 hotéis para vocês. Nós temos o Ibs da Avenida Rio Branco, o Hotel Mercury, o Hotel Castelmar, o Hotel Winter City e o Hotel Slaviero Bahia Norte. 5 já foram, certo? E tem outros 3 que é para você. Se você é mais abastado, se você tem muito dinheiro, se você... Tudo bem, eu pago uma diária exorbitante. Você vai ter a opção de mais 3 hotéis, que são os seguintes. O Novo Hotel, o Blue Tree Towers e o Majestic Palace Hotel. Esses últimos são os mais caros e ficam bem ali pertinho da Beira Mar Norte. Talvez sejam os hotéis mais perto para você chegar à largada. Mas são os mais caros também. Lembrando sempre que nenhum hotel pagou para ser citado neste vídeo. Se você é um hotel e não foi citado, entre em contato para corrigirmos o erro no próximo vídeo. Deixe seu comentário se você acha que faltou alguma coisa. Se tem alguma outra dúvida, isso pode gerar um outro vídeo com dicas e coisas e tal. Deixe aí seu comentário. Se você gostou deste vídeo, curte aí o vídeo. Se inscreve no canal, apadrinha o Puro Falar em Corrida. E acompanhe aí, vai ter dois vídeos aqui que o YouTube vai recomendar para você. Você vai lá e assiste. Um grande abraço para todos vocês e tchau!